O transtorno do espectro autista tem ganhado espaço como tema de debates tanto pelo poder público como pela sociedade civil organizada. No Brasil já são mais de 2 milhões de pessoas com autismo. Seja criança ou adolescente, uma das dificuldades encontradas ainda é a inclusão social. Eu enfatei vários problemas, mas não é como dizem algumas notícias de reportagem que o autista vê o espectro melhor, o espectro que vê a alegria de toda parte. Não, é mais ou menos uma mentira que todo mundo conta e as televisões querem só a coisa boa. Para a coisa ruim eles esquecem. A dificuldade de inclusão é sentida por eles principalmente na escola. Além da falta de currículo adaptado e profissionais capacitados para lidar com alunos autistas, ainda há muitas escolas que recusam matrícula a este público. No Amazonas já há iniciativas que buscam mudar essa realidade. Este ano a Assembleia Legislativa promulgou lei que institui a Semana Estadual de Conscientização do Autismo, onde o foco a ser trabalhado é a inclusão desses alunos nas escolas. E a gente sabe que aqui no Amazonas a gente precisa avançar, conhecer, adaptar e estimular o aluno, que é o principal, é a estimulação do aluno desde pequeno, desde o momento que se descobre. Não deixar ele ficar com muita idade, que vai atrasando muito mais a inclusão dele na sociedade.